O Grupo Arbeitman reuniu mais de 80 colaboradores das três empresas do grupo, Central de Eventos, Maringá Turismo e Lemon Tech, para um encontro com palestrantes com o objetivo de troca de ideias, discussão de novas estratégias e de alinhamento de metas. Entre os palestrantes estava o empresário, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, João Dória, que falou sobre sua biografia, João Dória, O Poder da Transformação, escrita por Tales Guaraci, e sobre a importância de um líder dentro de uma empresa. O evento aconteceu no Royal Pound Plaza Hotel e Resort, em Campinas.